E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de God as a Victory in AK. E hoje o vídeo será especificamente sobre como colecionar mais gemas, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho um total de 34.497 gemas. Mas por que eu tenho tudo isso? Bom, é muito simples, pessoal. Eu estava aguardando pela colaboração do Nier Automata. E pelo visto nós vamos ter a colaboração no dia 1º de setembro, já está chegando aí. Mas muita gente andou, eu vou invocando as personagens limitadas aqui do banner de verão. Que é o Causa da Helmy e o Causa da Anis. Eu até fiz um vídeo aqui de fazer uma análise sobre a personagem da Anis. E que eu recomendei puxarem por ela. Porque ela é uma personagem muito boa e vai ajudar bastante no avanço do jogo. No começo do jogo até o endgame do jogo, ela vai ser uma personagem muito poderosa e essencial. A Helmy também, ela tem as suas vantagens. Já que ela pode acelerar o burst dos personagens, né? Tipo, reduzir o tempo de cooldown dos personagens. E permitir que você fique atirando mais vezes bursts durante as partidas. Principalmente partidas de bosses. Então são duas personagens que tem o seu valor, né? Mas, como eu disse pra vocês, eu estava aguardando a colaboração do Nier Automata. Então eu não poderia torrar tudo sem ter essa certa preocupação. Lembrando que eu sou um jogador free to play. Não sou um pay to win. Bom, como eu posso ajudar vocês aqui? É simples, né? A primeira maneira de colecionar os gemas é que você precisa estar atento a tudo o que acontece dentro do jogo. Por exemplo, aqui no Cash Shopping, nós sempre temos gemas gratuitas diárias. Temos gemas diárias, que a gente sempre pega 50. Como vocês podem ver, agora são 10, antes era 50. Aqui, acho que aqui que é 50, né? Ou seja, na semana também, passou a semana, virou a semana, sempre vai ter gemas aqui também gratuitas. E passou o mês, sempre vai ter gemas gratuitas também. Então, todo dia, toda semana e toda virada de mês, entra no Cash Shopping, vem aqui nesse presentinho e pega essas gemas que estarão sendo disponibilizadas aqui durante esses períodos de tempo, tá certo? Não perca um dia disso daqui, que é muito importante. Pode ser pouco, mas vai ajudar bastante no futuro, né? A gente volta aqui agora. Outra dica que eu dou é sobre gastar as gemas, né? A gente pode gastar gemas com diversos outros tipos de coisas, né? Como por aqui, por exemplo. Por exemplo, aqui a gente pode comprar esse case de Core Dust aqui por um total de 90 gemas. Não façam isso, pessoal. Na moral, eu fazia isso no começo, mas eu estava apenas gastando e desperdiçando as minhas gemas de invocação, né? Eu recomendo vocês sempre pegarem a gratuita, independente do que for, pega. E se você for querer comprar outra coisa para concluir a missão diária do jogo, recomendo comprar esses aqui que você usa dinheiro ao invés de gemas, né? É uma forma de ajudar vocês a economizarem as gemas, né? Porque perder 90, às vezes 20, 30... Esse negócio aqui é um recurso limitado no jogo, ainda mais para free to play. Então, tem que saber como gastar ele corretamente. E nesse caso aqui, eu não gasto nessa lojinha de jeito nenhum, né? Outra coisa, né... Vou até acabei saindo aqui, né? Na verdade, não é para sair, não. Mas é sempre ficar atento à loja de reciclagem, né? A recycling shop. Toda vez que tiver eventos de co-op, vocês jogam e compram apenas aquilo que vai beneficiar a sua conta. Nesse momento, eu não estou comprando mais esses tickets vouchers aqui, porque eu já tenho vários deles. E se eu quiser botar uma personagem no nível máximo de afinidade delas, eu tenho o suficiente para isso. Então, eu não recomendo comprar. Se você já tiver vários tickets como eu, eu não recomendo ficar gastando isso aqui. Eu só gasto com as gemas, como vocês podem ver, e com os Core Dusts, né? Já que eu já atingi um nível em que eu preciso mais disso daqui do que dos Battle Data e dos Credit Cases. Isso aqui também é importante por causa do evento que está tendo agora. Então, lembre-se disso. Sempre compram, sempre tem os pontos de co-op, que é o Broken Cores, e sempre comprem as gemas, né? Ele vai dar um total de 250 gemas aqui. Ou seja, já é um valor muito bom. Vamos voltar agora de novo. Bom, outra coisa é quando vem aqui em relação às missões aqui do Outpost Defense, né? Bom, ele tem o Wipeout, né? O primeiro é sempre gratuito, né? Você pega todos esses itens aqui e ajuda você a manter o seu fluxo de dinheiro e fluxo de data sempre alto e recorrente na sua conta, tá certo? Eu sempre gasto, né? Porque tem a missão diária que pede você fazer isso aqui duas vezes. Eu sempre gasto 50 gemas nisso daqui e é só. Esse é o único gasto de gemas que eu faço no jogo, já que dá para recuperar com o restante das missões diárias que a gente faz durante o jogo. Então, esse é o único gasto de gemas que eu faço para concluir a missão diária que vai me retribuir com 100 gemas depois no final. Eu recupero os 50 que perdi e ganho mais 50. Então, é o único gasto que eu faço, né? E é claro, né? Se você fazer isso daqui e evoluir, você pega 30 gemas de volta, né? Que é como aconteceu aqui agora, né? Então, vamos lá. Outro método da gente pegar gemas também é indo aqui na arca, né? Acho que é um método que todo mundo sabe e jogar a arena, né? A arena já é um tanto complexo, né? Já é um tanto complexo a arena. Por quê? É simples. Bem, de volta aqui, né? Como vocês puderam ver, metade do meu vídeo aí estava gravando sem áudio o jogo. Não sei por quê. Mas eu já resolvi esse problema agora, né? Agora que eu tinha percebido aqui. Bom, como vocês podem ver, né? A arena é o outro lugar onde você pode conseguir algumas gemas. Mas aqui é um tanto que complexo, né? Eu ainda não buildei um time que seja bom para isso daqui. Eu só botei os meus melhores, né? E eu sempre escolho aqui, né? Na refresh list, um time que eu sei que posso ter chance de vitória. Porque aqui tem muito pay to win. Você jogando esse modo aqui vai acontecer o quê? Dependendo do que você fizer aqui, você vai ganhar uma recompensa, né? E no final dessas recompensas, você vai ser pago com algum desses rubis, não. Dessas gemas aqui. Como vocês podem ver, antigamente eu sempre pegava de 800 a 900 gemas. Agora eu estou pegando de 1.200. Ou seja, eu estou entre o top 61 e top 90. Ou seja, se você está ganhando várias partidas disso aqui e está mantendo as suas vitórias, Você pode ganhar de 1.200 para 3.000. É claro que para 3.000, você tem que ser no top 1 e top 3, né? Ou seja, você tem que ser muito bom nisso daqui. Você tem que ter personagens muito fortes e muito evoluídas, né? Então isso aqui você tem que ter um investimento muito grande no jogo. Mas para os 1.200 que eu estou recebendo, está ótimo. Está muito bom. Então lembre-se de jogar isso aqui, o SP Arena, todos os dias. Mesmo que você perca bastante e ganhe só 800 ou 300, Continue jogando, porque uma hora você vai conseguir atingir pontuação mais alta, Como eu estou conseguindo agora. Especialmente porque eu estou conseguindo evoluir meus personagens de melhor maneira. E estou pegando 1.200, né? Então, a partir do que quanto mais você vai evoluindo, Você pode ir subindo no seu ranking aqui. 1.200 gemas está muito bom. Por cada semana está ótimo. É um investimento, é um ganho muito bom. Então recomendo jogar isso daqui sempre. O mesmo para essa daqui, né? Vamos ver as recompensas aqui. As recompensas aqui são sempre em dinheiro. Sempre em dinheiro. Então isso aqui é importante você jogar isso aqui também, Porque é com esse dinheiro aqui que eu ando comprando os negócios para evoluir os meus personagens, né? Que é ali no shopping. Vou mostrar para vocês rapidinho de volta aqui. Aqui no shopping. Todo dia eu compro essas coisas aqui da Rupee. Eu compro esses quatro aqui. Eu compro sempre, todo dia. Porque é o que vai me ajudar a evoluir o personagem, né? As habilidades dele. Eu sempre compro isso aqui. Eu tenho de sobra essa moeda aqui. Então, não se preocupem com isso, né? Então, isso é um... Joga tanto o negócio normal quanto o especial, né? Não deixem de jogar o modo arena. De jeito nenhum. Outra forma de também conseguir as gemas é você ir jogando as torres, né? Jogando as torres aqui, ó. Hoje tem a torre da Tetra. Tipo, eu já estou num nível onde eu não consigo mais avançar. Ou seja, porque eu tenho jogado todos os dias. Mas como vocês podem ver, ó. A cada estágio você ganha uma certa quantia de gemas, ó. Você ganha 50 a cada 5 estágios. E no quinto estágio você ganha 100. Então, se você está sendo preguiçoso e não está fazendo as suas torres, eu recomendo você jogar. Pega seus melhores personagens, build elas das melhores maneiras possíveis e vai em frente, né? Não deixa de jogar as torres, né? O mesmo vale para a Tribe Tower. Que é a torre que você pode usar todas as niquias que você tem à sua disposição. Como vocês podem ver aqui, ó. Ele dá também 50 gemas, né? E a cada 5 andares ele dá 50 gemas. E o quinto andar ele dá 100 gemas. É desse jeito que funciona a matemática, né? A recompensa do 140 vai dar 100 gemas. Então, lembre-se disso. É importante para que vocês consigam farmar as suas gemas. Como eu disse, o farm desse jogo, ele não é diário, né? Tipo assim, ele é um farm diário. Perdão, ferrei aqui. É um farm diário, mas ele não é um farm contínuo. Como os outros jogos, como The King of Fighters All-Star e etc. Então, você tem que saber como caçar e coletar as suas gemas, né? Tá. O Lost Sector também é um lugar bom para vocês jogarem, né? E pegarem algumas gemas. Você pode pegar, acho que um total de 100 gemas. 150 ou 300. Não lembro agora o total. Faz tempo que eu não jogo. Até porque eu não comecei a jogar ainda a dificuldade hard, né? Do modo história, né? Como eu estou pedindo aqui, ó. Eu tenho que completar o estágio 4-9 do modo hard. Para desbloquear esse daqui. Ou ainda não joguei, né? Estou meio que preguiçoso, né? Mas enfim, se você tiver o Lost Sector aqui. Algumas torres, alguns andares para jogar. Eu recomendo jogar todos eles. Porque você vai pegar bastante gemas também, né? E já que eu estou falando de modo história, né? É o principal lugar para você recoletar as gemas no modo história. Não tem outra explicação. Mas é claro, se você não tem um nível muito alto. Você vai ficar empacado em algum momento, né? Então, para você escolher aqui as dificuldades. Por exemplo, eu estou aqui no capítulo 20. Eu ainda não joguei, né? Mas aqui no capítulo hard, ó. Eu estou no capítulo que necessita para abrir a próxima torre. Então, se eu quiser vir aqui jogar esse capítulo. Eu acho que no nível de força que eu tenho. Eu vou ser capaz de completar esse capítulo 4 aqui de boa, né? Então, eu vou ter bastante gemas, né? Eles dão gemas como recompensa também. Dependendo do que você fizer para prosseguir no jogo. Se bem que esse meu time aqui também é defasado, né? Meu time já está um pouco melhor que isso daqui, né? Para você ver. Quando está esse tempo, eu não estou jogando o modo história. Mas é isso. Eu vou ir lá? Então, assim. Jogando o modo história, você vai pegar todos os gemas também como recompensa. Já que também faz parte das missões principais aqui, né? Quer dizer, a missão de história. Aqui, ó. Sempre que você completa algumas missãozinhas, você vai ganhando 10 gemas. 10, 10, 10. E aí vai. Vai fazendo toda a somatória de gemas. E você vai ficando cada vez mais rico com as moedas de jogo, né? E agora o último. Acho que é o último ponto. Não sei se tem mais outro. Que eu deixo. Eu sempre deixo esse para questão de necessidade. Né? Que são as histórias de Bond com os personagens. Né? Vamos vir aqui para o Outpost para vocês verem rapidinho. Essas historinhas de Bond aqui, eu deixo eles sempre por último. Porque é onde eu vou farmar a maioria das minhas gemas. Né? Ou seja, eu tenho várias personagens aqui que eu não completei as histórias de Bond. Você pode ver aqui no Advise. Né? Ó. Por exemplo. A Pepper, né? A Pepper eu já tenho todos. Aqui tá falando que não, mas eu já fiz todos os episódios dela. Né? Então, vamos ver aqui. A Rappi, por exemplo. Tá tudo completo. Eu fiz todos os episódios dela. Dá um total. Cada capítulo. São cinco. Dá um total de 250 gemas também. Então, eu não faço isso aqui o tempo todo. Eu só faço quando eu tô precisando pegar mais gemas. E eu vou até acabar fazendo isso para pegar mais gemas aqui. Para a collab do Nier Automata. Né? A Anis. Tá completo os episódios dela. Pera aí. Eu não fiz mesmo da Pepper? Eu acho que eu não fiz da Pepper, hein? Acho que eu não fiz da Pepper. Mas enfim, ó. Se eu quiser jogar agora, eu vou pegar 50 rubizinhos dela aqui. 50 gemas. Perdão. E vai dar certo, né? Vai fazer... É um bom método de farming. Você jogar esses mondes de histórias aqui, ó. Você vai colecionar esses... É apenas uma vez que você faz isso, tá? E eu acho que é um bom método de conseguir colecionar as gemas e aumentar a sua quantidade de dinheiro aqui, ó. Eu não joguei da D. Posso jogar o dela se eu quiser. A da Jackal também eu não joguei. E por aí vai, ó. Tem a Belorta. Eu já fiz o primeiro capítulo dela, mas eu não fiz o segundo. Então, eu... Esse, pra mim, é o principal método, né? Um dos métodos, né? Ele é temporário, mas é um dos principais métodos de você colecionar bastante gemas, né? 250 por cada personagem, mano? Você vai pegar bastante gemas, né? Ou seja, se você tiver todos os personagens, então... Meu amigo, você vai longe com isso daqui. Né? Então, é um dos métodos que eu, assim... Eu deixo sempre pra última hora. É aquele farm assim... Putz, eu gastei demais. Deixa eu farmar as historinhas aqui. Aí eu vou, jogo e aproveito também e já leio as historinhas. Aprendo como são as personagens. Como elas funcionam. Aprendo qual é a relação que ela tem com o Commander e tudo mais. E é divertido no final das contas, né? Não acaba sendo um farm frustrante, como vocês podem ver, né? Então, eu acho que essas são as dicas, né? Que... De... Não sei se tem mais, cara. Acho que são essas dicas mesmo. Pra você pegar os negócios. E, claro, ficar sempre atento também aos códigos aqui. Os CD Keys aqui. Deixa eu abrir aqui. Né? Cadê a... Account, Settings, Lobby... Não. Esse aqui. Os CD Keys. O que é os CD Keys? São códigos que você vai pegar no jogo, né? Esses códigos, eles lançam em vários lugares. Principalmente, a melhor forma de você pegar isso é... Indo no servidor de Discord oficial do NIC. E prestar atenção quando eles lançam os códigos CD Keys. Porque esses códigos, eles são temporários. Nesses códigos, eles vão dar pra você vários itens. Desde itens que podem ajudar a evoluir sua conta. Como também eles podem dar gemas. De 100 a 300, até mesmo mil gemas. Então, vocês têm que estar sempre ligados. Porque esses códigos são por quantidade de acesso. Se, por exemplo, 100 pessoas acessarem esse código onde você... Você, quando for acessar, não vai ter mais direito a esse código. Porque ele já vai ter expirado. Então, vocês têm que prestar muita atenção nos CD Keys. Né? E fazer o Redempt dele o mais rápido possível. Postou? Já entra. Pega esse negócio. Dá Redeem. E já vai aqui na sua caixa de mensagem. Né? E você pega o seu códigozinho aqui. Como vocês podem ver, ó. Tem alguns... Deixa eu ver. Tem alguns exemplos aqui. Aqui, ó. Esse City Key aqui, ó. Eu peguei um City Key. Ele me deu um total de 300 gemas. Né? Ou seja, eu peguei 300 gemas. Né? Nem sei o que tá falando aqui. Tá em japonês. Mas foi o código City Key que eles lançaram pro Japão. Que funciona em qualquer servidor. Né? Se eles lançaram um que é só pra Coreia. Pode confiar que vai funcionar no servidor global também. Né? Tem outro aqui, ó. City Key Rewards. Eu peguei mais 100 gemas. E por aí vai. Então, é assim que funciona. Né? Se você quer colecionar nas gemas do jogo. Esse é um método que eu sempre uso. Aqui. Todos os dias. Né? Então é isso, pessoal. Então esse foi o vídeo aqui. Foi só um vídeo rapidinho, assim. Ajudando pra quem tá com dificuldade de colecionar gemas. Não é uma, assim. Um vídeo que... Revolucionário. Né? Até porque eu acho que todo mundo que já joga isso aqui há algum tempo. Já sabe que esses são os passes que tem que fazer. Pra pegar gemas. Mas pra quem tá começando o jogo agora. Porque viu a collab do Nier Automata. E tá interessado em pegar o 2B, A2 e o Pascual. Né? E não sabe como farmar essas gemas. De um jeito gratuito. Sem precisar torrar rios e rios de dinheiro. Esse é um método que eu acho até válido. Então foi um videozinho em si curto, simples e rápido. Pra ajudar aqueles que precisam, né? E caso alguém não sabia de alguma dessas dicas. Tá aí, né? Uma ajudinha simples pra ajudar também na hora das invocações. E claro, né? Lembrando também que se você salva esses tickets aqui, ó. Esses vouchers aqui. Gold Minutes Tickets. Você pode puxar os personagens de colaboração. Sem ter que passar pelo estresse da invocação. Tá certo? Mas é claro. Pra isso você tem que gastar os seus vouchers avançados. E os seus... E suas gemas. Pra vocês poderem colecionar esses negócios aqui também, né? Ou seja. Pra ganhar isso daqui. Tem que ter um gasto disso daqui também. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aí embaixo aí. Pra dar aquela fortalecida. Deixa um like no vídeo também. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para mais vídeos de God of the Victor Nicky. Tá certo? Então, nos vemos até a próxima. Falou.